A cena é de destruição, memórias consumidas pelo fogo. Aqui onde a gente está era a sala da casa da Kátia. Ela morava aqui com os quatro filhos, um conjugado que fica bem do lado da casa da mãe dela, que também foi um pouco destruída e abalada por conta do fogo. Essa aqui, ó, era a cozinha. A gente vê que ali ainda tem uma panela, tem o fogão, mas não sobrou nada, não tem como aproveitar nada daqui, tudo foi consumido pelo fogo. Além disso, o que a gente vê muito pelo chão são livros da escola das crianças, documentos, tudo destruído, uma história inteira de vida consumida pelas chamas. Aqui era um quarto em que os filhos dormiam, também não sobrou nada, só a estrutura da cama a gente consegue observar. Aqui, o banheiro que a família usava, também destruído pelo fogo. E aqui, o quarto da Kátia. Todas as lembranças se foram. Foi muito duro, né? Eu praticamente na minha vida não tive férias para poder levantar a minha casa. E agora que estava pronta, eu estava muito feliz. Eu menti, eu estava feliz que eu tinha conseguido tudo que eu estava querendo, que eu queria na minha casa. Essa é a casa da dona Cleonice, a mãe da Kátia, que fica bem encostada à casa da Kátia. É uma espécie de conjugado. Olha só, o fogo chegou até a cozinha da avó das crianças, destruindo parte do forro. Aqui também da parede. Aqui nessa parte onde fica o computador. Queimou o computador da família. Um instrumento também de trabalho, principalmente de aula para as crianças. Aqui na parte do teto. E a família, além de estar sem energia elétrica, também está sem água. Porque o fogo destruiu o cano da caixa d'água que abastece as duas casas. É uma família que está em desespero. Quase tudo aqui também na casa da avó foi perdido. Só a parte dos quartos que não. Mas cozinha. E essa salinha de estudos foram destruídas. A minha danificou pouca, mas parece que foi a minha que queimou. Eu estou abalada demais. É muito triste, mas com fé em Deus, a gente não foi... Os filhos dela não se feriam. O fogo começou na madrugada, enquanto a mãe e a avó trabalhavam. Uma é cuidadora de idosos e a outra técnica de enfermagem. O filho mais velho, que tem 18 anos, sentiu o cheiro da fumaça e chamou os bombeiros. Mas as chamas foram rápidas. E quando os oficiais chegaram, não deu tempo de salvar nada. Durante o comparte, a gente não consegue definir o real motivo desse incêndio. Mas nós temos uma equipe que trabalha com essa perícia e pode fazer um laudo final com suspeitas do que realmente aconteceu. O cômodo que ficou mais intacto foi a área de serviço. A parte da lavanderia, mesmo assim, os eletrodomésticos, como a máquina de lavar, não tem como aproveitar. A gente vê como o estrago que o fogo fez também nas roupas que estavam aqui para lavar. Não tem também como salvar absolutamente nada. Essa família, nesse momento, precisa de tudo. Tudo. Desde roupa íntima, apertences pessoais, produto de higiene pessoal. Absolutamente tudo. Eles precisam de uma ajuda para recomeçar. É ruim, né? Só de olhar. Eu evito não ficar olhando direito, mas é a minha vida, né? Construir, acabei de... Tipo assim, já estava pronto. Não precisava de eu comprar mais nada para a minha casa. Eu já tinha tudo que eu... Eu tinha tudo, agora... Se alguém puder me ajudar com tijolo para me refazer.